A Agência África e o Banco Itaú venceram pelo segundo ano seguido o prêmio de melhor comercial do Brasil promovido pelo SBT. Esperança. Esperança. O filme Alice Fernanda, veiculado como mensagem de fim de ano, foi considerado favorito. Esse prêmio é muito importante para a indústria, porque é um prêmio que valoriza aquela publicidade que vira conversa entre as pessoas. Então é um prêmio que a gente tem muito carinho por ele. Nós elegemos os 30 melhores filmes, que a partir disso, um comitê de jurados do mercado publicitário, clientes, agências, eles elegem os 10 melhores. Os vencedores também ganharam uma viagem para a França, onde vão participar do maior festival de publicidade do mundo, o CUNY Lions, em junho. Você jornalista investigativo que garante o acesso à informação no Brasil, inscreva sua reportagem, que foi importante para desvendar esquemas de corrupção. Todas as informações você encontra no site www.premienãoaceitocorrupção.com.br Você pode fazer a diferença no combate à corrupção no Brasil.